Olá, sou o pai André Silva. Essa é uma oração especial para você que cometeu um erro no relacionamento e você quer que a pessoa te perdoe. Faça ela durante sete dias, escute sete vezes por dia, ok? Vamos à oração. Oração para Maria Padilha do Cabaré, para o corno me perdoar. Ó Dona Maria Padilha do Cabaré, venho até a senhora humildemente pedir que me auxiliasse, que me ajude a consertar uma bobagem que eu fiz. Bem sabe a senhora, e a carne é fraca, eu confesso que sou um pecador, mas estou muito arrependido porque no impulso eu magoei a pessoa que eu mais amo. Foi impulsivo e estou pagando por isso, sofrendo com a minha culpa. Ele me abandonou, dizendo que nunca mais fala comigo. Minha querida Maria Padilha do Cabaré, eu preciso que o meu amor me perdoe e me aceite de volta, sem cobranças, sem nunca mais tocar no assunto da traição que cometi. Apaga da mente dele as lembranças do ocorrido, e do seu coração toda dor, pesar e raiva. Apaga da sua mente a decepção que lhe causei. Faça com que ele perceba que não consegue viver sem mim, que eu sou o amor da vida dele, e que para sempre ele vai me amar. Que meu amor me aceite de volta, com o coração aberto, para que possamos ser felizes. Desde já agradeço a voz Pombagira Maria Padilha do Cabaré. Faça uma consulta conosco, o número está aí, 5532991848102. Também o trabalho, você vai fazer um ritual muito forte, poderoso, que vai ser importante para mudar a sua vida e resolver da forma que você deseja. Tenha fé, tenha foco no que você deseja. Nós estamos juntos com você, só o começo. Toda essa jornada que você deseja ultrapassar, você terá acolhimento espiritual, suporte e ajuda para que a sua vida seja um momento e um motivo de glória, alegria e, acima de tudo, paz e afinidade com as pessoas que você gosta em torno de ti. Muito carinho no coração. Axé!